Saúl, que bom que eu te encontrei. Precisamos conversar. Eu não tenho nada pra conversar com você. Tem sim. Saúl. Eu sinto tanta sua falta, Saúl. Você nem se lembra mais de mim? Desse jeito fica difícil lembrar de você. Para com isso, Saúl. Para com isso. Eu quero que as coisas voltem ao normal entre a gente. Adelina, me larga. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber de nós dois. Já tem tanto tempo. Tem tanto tempo que as coisas estão assim entre a gente. Eu quero que a gente... Então é isso que você quer. Uma resposta. Uma solução para os seus probleminhas. Muito bem, então. Está decidido. Hoje mesmo eu quero que você volte para a casa dos seus pais, já que você não me deu filhos. Não. O que está acontecendo aqui? Eu posso saber onde você estava, Anor. Com as servas? Com as mesmas roupas de ontem. Sim. Ontem eu bebi muito e resolvi dormir desse jeito mesmo. Muito estranho isso. Elie. Vem cá. Vem cá, Anor. Não fica assim. Não fica assim. Você sabe que o céu não está bem. Ele me mandou de volta para a casa do meu pai, Anor. Então faça isso. Não. Não. Acho até que você está sendo poupada do que está por vir. Não. 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 Tchau.